Olha aí pessoal, essa é a chamada escada infinita. Vocês achavam que fazer 12 barras era difícil? O difícil não é subir essa escada, o difícil é subir essa escada com a bike e uma mochila pesando aqui uns 30 quilos com arroz e compras. E eu vou tentar filmar minha limbao, essa aventura. Pessoal, olha, academia, pra que academia? Olha aí, a vida já tem diversos desafios. É fácil, galera, é fácil, é só você ter amanhã. A gente tá gravando, uma bela paisagem. Agora são umas 19 horas aqui em Coimbra. Vamos ver se eu consigo pegar aqui a bike. É, galera, não tem moleza não. Aqui não tem moleza. Olha, se quiser tem babosa, coisa pra tratar de suas queimaduras. porque aqui tá fazendo um sol muito violento. Vamos lá, galera. Força aí. Não desanimar não. O pessoal fica com mimimi aí, que em São Paulo tá frio. Pessoal, para com isso. Faz 14 graus aí. 14 graus aqui faz toda noite. Não consegue levantar um saco de arroz, pô. É moleza, galera. Olha aí. Tô concluindo aí a escada infinita. E aí, vocês podem ver. Pelo visual, Coimbra. Mas, tem mais subida. Acabou, não. Vou tentar filmar. Isso aqui, ó. É um estilo de vida, entendeu? Escolha de não ter carro. Não poluir. No ambiente. Queimar calorias. E curtir. O chão, olha aqui. Fazer o chão. As folhas. As árvores. A subida continua. A subida continua. Para baixo. Todo santo ajuda, né? Mas, olha. Vocês pensem que acabaram. Acabou, não. Depois que acaba essa subida aqui. Tem muito mais. Mas, quando vocês vierem aqui me visitar em Coimbra, vocês já sabem o que vocês vão pela frente. aí, vocês já estão com o psicológico preparado, entendeu? Tem gente que tem carro aqui. Mas, pessoal, fracote. Carro? A bicicleta aqui é mais rápido que carro. Na descida. A subida. A gente trabalha as pernas. Olha lá. Só descida a paisagem no fundo. Aí, aqui, ó. Mais uma subidinha. Lado alto eu vou mostrar para vocês. De novo. Pronto. Subi. Eu estava ali, ó. Certo? Cheguei aqui no alto. Mas, vocês pensam que acabou? Não. Tem mais uma subida. Subidinha. Fazer de bike. Essa é a parte mais difícil da aventura. É, Cassio. Saúde. Vamos cultivar, né? Viver é bom. Né? Uma subidinha. Para dar aquela relaxada, né? Depois da escada. Essa é a bicicleta aqui. Bicicleta tcheca. Eu comprei segunda mão lá em Zagreb. Depois eu trouxe para aqui para Portugal e depois eu levei para a França e trouxe de volta para Portugal. Logo, logo ela vai viajar de novo. Chegamos. Obrigado pelo apoio. Chegamos na parte plana. Então, agora mais de cinco minutinhos de plano já em casa já em casa. Deve ser um dia comum. Um dia corriqueiro aqui em Coimbra. Vem me visitar. Vem. Manjo uma bicicleta para você. Olha, que arpullo. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.